Quero a Utopia Quero ser amizade, quero amor, prazer Quero a nossa cidade sempre ensolarada Os meninos e o povo no poder, eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil Inspirindo meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real Com sonhar coisas boas que o homem faz E esperar pelos frutos do quintal Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida Eu vou viver bem melhor, doido pra ver E meus sonhos teimos um dia se realizar Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida Eu vou viver bem melhor, doido pra ver Meus sonhos teimos um dia se realizar